Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Já estamos no ar com mais um programa Mais Mulher Mas Helene Já estamos no ar com mais A gente vai fazer a apresentação, entendeu? Olha a minha palavra. Aí, eu tenho. Quer participar? Quer participar? Pode participar. O dedo, né? Como é aqui, vai ser tão gostado. Então, a pessoa vai fazer outro dia. Então, o programa é... Agora que você tem um programa, você tem um amigo. E é você que está. A mãe está aqui, manda, né? Que está bombando. Isso. Aí, eu vou perguntar para eles. Eu vou ler a parte do programa. Porque, mas eu vou saber que você vai deixar. Que você vai sentir. Porque, mas eu vou falar. Eu vou falar isso aqui, manda. Eu vou falar isso aqui, manda. Quando eu assisti, eu vou falar. Entendeu? Eu vou falar outra gente. A gente vai falar isso aqui, manda. Aí, você me falou. Eu conheço a todos. Então, eu vou falar isso aqui. Eu quero ser negada. Há aqui um ano que eu vou deixar... Eu vou deixar o seu lado em dia 7. Mas talvez eu vá pra Silvia, eu vou dar... Mas eu prefiro... Há aqui um ano. Se eu vou deixar tudo, tem muita gente chatinha depois. Eu falo, tá, tá! Eu sou cara, linda. Mas na verdade eu sofri ideia deles. É, minha mãe. É, minha mãe. Olha só, eu trouxe esse aqui. Porque se precisar... Na hora de tocar, tá bom, ele está. Aí ele saiu assim. Tá aí. Me desmontei. Me desmontei. Me desmontei. Me desmontei. Me desmontei. Me desmontei. Se eu tenho. Eu vou querer ver isso pra você. Eu vou querer. Me desmontei. Me desmontei. Se eu venci... Se eu venci e os olhos de você... Me atirei. Me desmontei. Me desmontei. Pois é, gente Vocês ficam aí ligados já nos bastidores Ouvindo as fofocas aqui, entendeu? Não é falando ali no vale Quando a gente fala da nossa mesa Porque fofoca aboa quando a gente fala da gente mesa Não é não? É verdade Sabe o que você pode fazer também? Você pode concluir e não salvar Para não ir doar Não, não salvar agora Sim, esse não é Esse é o outro programa Eu não trabalho 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 Mas a gente está no ar Na nossa playlist Na verdade, a segreda Você não fica passando assim Você tem assim Então, a gente está bem perto E vai lá Outra coisa também Quando você já Você tem que manter o ponto de coisa Entendeu? E aí, quando a gente ouve com a voz É só para achar uma atenção Eu vou levantar o mais Mulher Para chamar a atenção Para o programa Mas, em geral A gente mantém a mesma A mesma A mesma voação A mão para mim Não dá para ser uma amiga Agora dá para ser Já tem cinco Meu Deus Como a minha sua gorda Não vou nem me olhar Será que a minha sua gorda Daí, eu vou dizer que o Alex Depois, né? Eu tenho que virar um pouco mais Para que eu não está parecendo o Alex Viu? É Qual os dois? Dois Alex, querido, tá? Eu estou rindo de Alex Não, mas eu estou muito apesa Então, apareceu até um estorzinho Está parecendo bem com os torcinhos Eu sou um bacon manda O meu tempo O Benidiano está votando aqui Bom dia, Alexandre Bom dia Bom dia, Benidiana Bom dia, Benidiana Abraça A nossa playlist já está no ar Já já vocês vão estar participando do nosso bate-papo Hoje a gente vai estar com o Alex Ele tem um canal no YouTube Que chama Mãe Tech Banda O Alex aqui E o outro Alex que me chamou Vai dar Não espetar Será que vai ser um bate-papo Que está melhor Ah, sim Eu não estou curioso De quem vou assistir? Também É sobre o programa dele Mais ou menos o histórico Eu tenho dito que Tem um programa Realmente Que está tido É de canal do Google Não é? É Você sabe que eu sou Literatura afirmando em sul Eu acho que o meu conselho federativo Ela é da latina Não é um conselho É uma coisa local E aí Eu vou te indicar Nesse ano O profeio do Ixu Chama O profeio Ixu Sete Sete cruzeiro E a aprovação Das sete raízes cruzeiro Vamos lá É E aí Acontece Tem uma eleição Né? Aí nessa eleição Vai até mais No ano de junho No ano de agosto Vai se encerra E a festa Esqueci São serviços Até que trezeiro Que é a festa Pra favor É Aí a gente Cabe-me de 20 mil Pessoas E aí O comércio Vai se encerrando Quem A gente tem que assistir Uma campanha Mas é uma campanha interna Não é externa É A gente faz um mês E um mês E um mês E tal E aí No final Não tem A festa A gente vai pra Ponta Léia Com três Com beijos E tal O canal Ó Ó A gente vai pra A gente vai pra A gente não conhece O outro Pra gente medir Você fica Eu não faço Eu faço Eu faço Eu posso Eu posso Colocar a sua porta Colocar a sua forma Então Entendeu? A gente vai por A gente vai pra Eu vou Eu vou Você vai 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 A gente vai A gente vai Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Vê Eu posso E aí, você vê se eu ver o meu bando ela vai entrar no Peixu ou um pouco diferente. O meu cedo, você vai pra... O meu bando, ele vai na aha. Eu tenho uma ideia. Eu trave o bando lá e espera o chão. Ele calma muito e eu não consigo ver Eu achei que eu tenho de conta de que mandei ele em Goias mas o André eu tenho de ajudar só de expulso ele guardar canto ele. Bacana isso. Eu, 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 daqueles olhos com as infrasas, os olhos dela, eu, acordei, com gosto doce na ponta, com esse gosto de exigir, com a teada, acordei, eu, 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 eu Você é triste, tem alguma coisa no ritual? É um ritual. Aí tá, vamos, pra, vamos lá, 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 vamos lá. Tá, se perguntar aí, a gente fez, eu preciso fazer um vídeo, eu vou lá, a minha, eu vou separar, eu não consigo, eu vou ligar, e se passa direto à nua, você fica, eu tenho que ir lá, 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 lá. Começa agora, mais mulher, com o universo feminino em destaque. Fala, galera, um bom dia, pra vocês vão acordar, vão acordar, hoje é feriado, mas hoje tem programa mais mulher, e nós estamos aqui com vocês hoje, com vocês, meus queridos ouvintes, que estão aí conectados pelo site www.crjroiais.org.br Vou repetir, www.crjroiais.org.br E pra vocês que estão aí conectados com a gente, ao vivo, com essa transmissão ao vivo maravilhosa, através do Facebook, e a Marilé de Oxumaré, e peço pra você curtir a nossa página, que é novinha, fresquinha, né, que chama Mais Mulher, pra que a gente possa começar a fazer todas as transmissões, diretamente na página Mais Mulher. Porque hoje a gente ainda tá transmitindo alguns programas, através do Facebook, e a Marilé de Oxumaré, e depois a gente compartilha. Mas, o objetivo é a gente conseguir transmitir da página Mais Mulher, continue ligado com a gente, e hoje o programa vai estar, assim, bem legal. A gente tá com um convidado especial hoje, que é o Alex, né, ele tem um canal no YouTube que chama Amantes da Quimbanda, que está bombando a nível nacional, e é um dos canais no YouTube de alguém aqui no nosso estado de Goiás, né, que fala sobre povos de terreiro, que é de povos de terreiro, e que tem uma expressão significativa, né, porque isso também é uma forma de combate à intolerância religiosa, ao preconceito, ao racismo religioso, ao racismo institucional, né, e, com certeza, a gente dando visibilidade, a gente usando os canais de comunicação, de redes sociais, nós conseguimos, sim, dessa forma, começar a desconstruir a demonização das nossas religiões, né, para as pessoas que, muitas vezes, têm preconceito porque não conhecem. E a gente dando essa visibilidade, fazendo essa divulgação, é uma forma de desconstruir esse preconceito, tá certo? Então, vamos aqui falar com o Alex. Se apresente aí para os nossos telespectadores do Facebook, os nossos ouvintes do nosso site www.jgoiais.org.br. E se você quiser mandar alguma pergunta para o Alex, né, do Amantes da Quimbanda, é só você mandar um WhatsApp para o nosso WhatsApp aqui do programa, que é 62-981-17-3765. Vou repetir mais uma vez, viu? 9-981-17-3765. Oi, 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 bom dia. Obrigada pela oportunidade, mãe. Então, eu tenho um canal no YouTube, chama O Alex da Quimbanda. Trabalho com o Quimbanda em Goiás há quatro anos. Hoje nós temos uma rede, tanto Goiânia, Inunas, quanto Anápolis. Minha vida é correr e falar de estudo, tipologia, mostrar um pouco de Quimbanda, trazer histórias, contos. E sim, o canal retrata várias informações de agressão no país todo. Hoje o nosso canal já chegou no Paraguai, já chegou na Argentina, tem inscritos lá. E achei bem bacana que uns dois anos atrás, no terreiro que foi depredado, nós conseguimos fazer uma vaquinha pelo canal, teve ajuda para poder reconstruir. Então, eu acho que essa visibilidade é boa, essa união entre todos os povos. Eu acredito que o trabalho que a gente faz, muitas vezes, o nosso povo, o preconceito começa entre nós mesmos. Porque quando a gente tem que fazer uma ação para poder dar uma visibilidade e dar uma divulgação em relação aos povos de terreiro, em relação a algo que a gente faz, que está colocando na mídia, usando algum canal de comunicação, a primeira coisa que a gente tem é a retaliação. Mas as pessoas têm que pensar de outro ponto de vista, que é o quê? É a gente difundir a religião de uma forma que as pessoas entendam que nós não somos demônio, que aqui em Banda não cultua o capeta, que nós não somos capetizados. e desconstruir, né? E desconstruir essa imagem errônea que foi implantada. Porque eu sempre digo, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, ninguém nasce machista. Isso é implantado na pessoa. E eu acredito que o preconceito existe pela falta de conhecimento. Então, o trabalho que você está fazendo é uma forma de estar levando informação sobre a Kimbanda para as pessoas, né? E isso é sobre os tabus, né? Porque quando a pessoa pensa em Kimbanda, pensa em algo extremamente negro, maléfico, não pensa que a Isshu também é caminho, é prosperidade, é conselho. E acho que a frente do ataque maior, como você falou, o mesmo canal, ele é atacado diariamente por pessoas de outras religiões, justamente por falar de Isshu, por falar de Pungogira, a gente escuta algumas coisas bem marcantes lá nas comunicações, vai retratar algum incidente com a pessoa que deseja realmente mal no coração e põe lá embaixo. E isso vai quebrando aos poucos. E outra coisa, né? A gente tem que entender o quê? Que independente da religião, o bem e o mal está dentro da pessoa, né? Não é porque a pessoa é de Kimbanda que ela vai pensar só o mal, não. Isso faz parte dos seres humanos. Se você está com raiva, alguém te fez algo muito grave, o primeiro sentimento que você tem é esse, ou de se vingar, ou de fazer alguma coisa má. Mas isso independente se a pessoa é católica, se a pessoa é protestante, sei lá, desestinoyê, né? Tem muita gente que procura preto velho para fazer coisa ruim, tem gente que reza o terço para separar o filho, a sobra, por exemplo, reza o terço para você tirar o filho da Nora. E aí? Então, o mal realmente está no coração de quem está pedindo, de quem está invocando aqui. E não da religião. E não da religião. Assim como, às vezes, eu tenho muito, a que manda é Goétia. Mas assim também existem pessoas da Goétia que procuram a invocação desses seres para o bem, para o crescimento, para a prosperidade, para estar bem com os outros. Então, está dentro mesmo da pessoa essa questão de mal, de querer o bem. Muita gente procura para ter caminho, para estar bem consigo. É, porque até mesmo dentro da Goétia, cada da Emma, ele tem uma finalidade benéfica, né? Tem cura, tem mudança de atitudes, né? Que a pessoa pode estar com uma atitude negativa e você vai lá, faz aquela invocação para que a pessoa comece a ter atitudes positivas, né? Eu acredito que tudo que se existe, todas as energias que se existem, realmente é como se canaliza, né? É o pensamento de quem está ali. Não importa que energia que seja. Se você pensa naquela energia para fazer o bem, aquela energia vai fazer o bem. Na verdade, eu vejo curas acontecendo com o Exu todos os dias de forma indireta, porque a galerinha que procura os terreiros, são três casas hoje, Anápolis, aparecidas em Lúmãs. A maioria da galerinha, ela está no caminho do mal, vai justamente querendo encontrar o diabo, aquelas coisas ruins. E aí vai acontecendo uma transformação e você percebe que eles vão mudando de vida, sem Exu parar, se enganar, naturalmente, eles vão abandonando algum tipo de hábito e vão ganhando uma filosofia de vida diferente, centralizando a mente. Então, a gente peça a cura também, porque Exu pudessem pregar essa justiça, esse caminho. Exu é lei, não é porque Exu é tão bojira que vai estar ligado necessariamente à prostituição, vai estar ligado necessariamente ao louco, à morte. Então, a gente tiver essa transformação cotidiana dentro do projeto e do pessoal de longe também, é muito bacana isso. Então, aproveitar e mandar um beijo para as pessoas que estão aqui conectadas com a gente. Quero mandar um beijo para a Carolina Dias, mandar um beijo para o Denner, a minha mãe, gente, que é a minha fã número um. Mãe, beijo, te amo, saudade. Amanhã vou estar aí comendo aí na sua casa, viu? Quero mandar um forte abraço para o nosso presidente do Afroconissul, Tony Machado. Tony, presidente Tony, o senhor viu o que eu estava falando aqui nos bastidores? Que eu vou estar indicando o Alex, né, como que bandeiro para o prêmio esse ano, né, para o troféu do Exu das Sete Cruzilhadas e para a coroação das Sete Rainhas do Cruzeiro e a coroação das Sete Rainhas do Cruzeiro. Entendeu? Vou estar indicando ele que esse ano é o nome do mega evento do Afroconissul, né, é um evento que acontece todos os anos e existe uma eleição interna, né, aonde a gente faz essa, a gente comunga, né, essas indicações entre nós, entre os nossos indicados, pra poder realizar a festa no final do ano, que é uma, um evento onde você conhece as outras pessoas, onde você tem uma integração maior e falar o quê? Que o Afroconissul é um conselho federativo da América Latina, né, então ele abrange outros países e é um mega evento e é tudo lindo, tudo maravilhoso, parabéns, parabéns, presidente Tony, pelo trabalho que o senhor realiza, porque esse também é um trabalho social, um trabalho de reconhecimento e principalmente um trabalho onde o senhor orienta, né, os gestores de casas, de povos de terreiro a estarem legalizados, tá certo? Estarem atuando em toda a América Latina de forma legalizada e com o amparo da Afroconissul. Um forte abraço aí, viu Tony? Quero mandar um abraço também pra Luiz Alves, a Inês Oliveira, Babai Facelui, um forte abraço, Rodrigo Valadão, Rodrigo Valadão, contador, tem uns projetos maravilhosos, né, Babai Facelui, Mojuba pro senhor, por estar aí acompanhando o programa e vocês, gente, vocês devem participar do presente ao projeto de vocês aqui aberto, viu? Sinta-se à vontade. Agora vamos voltar aqui pra nossa entrevista aonde a gente estava falando sobre o trabalho, né, em relação ao canal Amantes da Kimbanda. No canal Amantes da Kimbanda, o que mais as pessoas pedem lá pra você? A maior curiosidade lá dentro são contos. Ah, gostaria de saber a história, o conto de Exu tal, o conto de Exu tal, acho que os vídeos que maior tem visualização são esses. Tem tanto os de contos, mas os de contos, os de contos acabam trazendo uma curiosidade a mais. Embora muitos contos que estão ali é fábula. A gente monta ali, mas está se montando ali a história do Exu, há quem acredite, há quem não acredite, mas é as que dá mais visualização. Sei que no caso histórias de vida do Exu. A história da passagem do Exu. A passagem do Exu. A passagem do Exu. A passagem do Exu. E é isso que mais chama a atenção da turminha, da galera lá. Seu, tem alguma pergunta? Que eu vou falando aqui às vezes brotando perguntas e coisas que vocês querem falar aí. Na realidade é assim, primeiramente, bom dia, bom dia a todos, bom dia a Alex, bom dia a Lé, bom dia a Su, que está aqui no comando. Bom dia a todos, também aos caros ouvintes, espectadores que estão ao vivo aí também a todos. Bom dia a Tony, um abração. Tony, um grande abraço para vocês também. Assim, vamos fazer um breve resumo daquilo que foi falado já hoje. Primeiramente, as pessoas atacam a gente, deixo claro, nós somos protegidos por lei, isso aí, se alguém falar alguma coisa, em julho religioso, em julho racial, ou em julho qualquer tipo, é previsto em lei, capa de defesa, pode passar a sucesso por ali, é direito nosso. Certo? Eu acho assim, interessante deixar lá os comentários, porque eu já percebi que o próprio canal se defende por si mesmo. Quando eu cuido que não, eu estou dormindo que eu olho as notificações do YouTube. Já encheu, nossa, já tem um monte de defensores, isso é muito bacana. Isso é muito bom. Mas isso também, nós somos protegidos por lei, tem que ser respeitado, nossa mãe está aqui em banda, a mãe está na nossa religião, nós respeitamos as demais, então nós também devemos ter o direito de ser respeitados. Outra situação, que é, no caso, a maldade do meu coração de ser humano, infelizmente, nós vemos isso, dia e noite, noite e dia, não é só na aqui em banda, mas também em outras religiões, acontece muito disso. É aquilo que você mesmo falou, é sempre aquela pessoa que não quer ver a com B, ou o que com C, ou algo parecido, e quer tirar pessoas no caminho de um do outro, eles não querem ver juntos, ou seja, em resumo, não querem ver a felicidade de ninguém, essa é a realidade dos fatos. E isso é muito triste, é muito triste, cada um se colhe com o seu próprio caminho, essa é a realidade, cada um tem suas próprias decisões. E essa é a vantagem do povo de Kimbando, do povo de Canoblé, do povo de Umbanda, que eles não têm essa coisa de, eu não quero ver a felicidade de ninguém, sempre nós, dessa religião, sempre queremos ver todo mundo bem. Agora, infelizmente, é aquela meia dúzia de maçã podre que tem em todos os lugares, seja na nossa religião afro-brasileira, seja na religião do catolicismo, seja no judaísmo, seja em qualquer outro lugar, infelizmente, a gente vai encontrar esse tipo de pessoa. Nós estamos fadados a isso. Mas, tirando esses fatos, falando agora nos contos, que eu até achei interessante, eu também tenho muitas curiosidades de saber sobre contos de entidades, de A, de B. Existem muitas, existem diversas entidades, que tem uma história bonita, que fazem um trabalho bonito, que fazem um trabalho bacana. Você vê um trabalho de procuração de entidades dessas que são, você vê um belo trabalho sendo realizado, mas nós não sabemos as histórias dessas entidades. Eu acho interessante estudar as histórias, porque a gente apreende características daquele indivíduo que usa o nosso aparelho como trabalho. Por exemplo, a gente é possível entender que o sete catacumba tem uma face também de mirim. As pessoas veem o sete catacumba, o veludo é mais comum você saber que tem um veludinho, mas tem um tiririnho e mirim também. E só conhecendo a história que você vai entender. A pão do girandão da Amelete, muitas vezes, ela assume a coroa de um médico no lugar da Padilha, até a quem diga e quem tem Padilha não tem a Dama da Noite, ela é um... Não, não, não. Há quem diga que quem tem um não tem outro. Há quem diga, porque eu acho que ele apoge a gente querer colocar a espiritualidade dentro de uma caixinha. De uma caixinha. Porque ele é tal, não. E a Dama da Noite, ela é uma Dama da Noite, menina também, que desencarnou jovem, com 17, 18 anos. Bom, então, o estudo das histórias, dos contos, das curiosidades, as ligações, hoje, por exemplo, este Marabô, o senhor é de Xambô, todo mundo... E este Marabô? Na batalha, está aqui o Marabô Toquinho. Poxa, a gente tem um falante enorme de Marabô aí, tem Marabô de Ganga, Marabô de Malê, aí todo mundo vai na casa do outro, vê Marabô, acha que é o Marabô Toquinho, já tem que chamar o ponto do Topinho, né? É bacana, né? Marabô de Malê, é... Então, eu acho isso bem interessante, conhecer a história, conhecer a religião, estudar, é... para o mundo saber o que está sendo feito com você naquele momento, você como consulente, ou como médio da corrente, ou quando você estiver presente, perante um Exu, saber de que forma agradar, né? Sabe uma coisa também, assim, que eu acho bem engraçada, é... porque, às vezes, as pessoas... Eu sou um elo de chat de candomblé, mas as pessoas sabem que eu fiquei 15 anos na Umbanda, e... é... quero agradecer que o primeiro terreiro de Umbanda que eu passei foi o terreiro Cavaleiro Zogum, é... no... Já vim Banabara 3, é... Beru Lor, Mãe Romilda, né? Já foi. O segundo terreiro que eu passei foi lá no Rias, no Pai João, eu também fiquei lá cinco anos, então, Beru Lor, Taneirassi, também já foi. Gente, olha, eu não tenho nada a ver com isso não, viu? O povo foi porque era a hora, entendeu? Eu estava lá, é... mesmo entregando, se identificando, entregando meu corpo para realmente trabalhar em prol do outro, porque, na verdade, antes eu trabalhava com o Amor e na Caridade da Umbanda. E depois, eu fui para o terreiro da Dona Coelice, lá no Balneário, ela está viva ainda, faz um trabalho, é uma pessoa que desenvolve muitos médios, a casa dela todo dia é uma corrente, né? Segunda é Preto Velho, terça é Cura, quarta é Cigano, Cigano e Zé Pivintra, quinta é Boiadeiro, Cacaceiro, Marinheiro e sexta é Exu. Então, assim, foi... eu passei por alguns terreiros, onde cada um teve um papel muito importante na minha formação dentro da Umbanda, na minha época a gente fazia deitadas, hoje eu não sei como é mais, na minha época era padrinha e madrinha de Umbanda, hoje também não sei como é, e era assim, bem tranquilo, né? Mas depois, eu voltei para o Candomblé e estou lá até hoje, mas tem coisas que a gente não perde, né? Se você tem uma entidade, não tem como falar assim, olha, entidade, eu estou ainda nem com o Candomblé, você vai ficar aí na Umbanda e com Deus, não existe isso, gente, quando você tem uma entidade e ela te acompanha, a partir do momento que você desenvolveu aquela entidade, que aquela entidade ali começou a trabalhar, não tem como você se desvincular dela e ela se desvincular de você, você pode ir para onde você quiser, ela está ali com você, não é verdade? É, só vai mudar a forma com que aquela entidade ela é cultuada, isso, eu tive uma uma vida um pouco diferente, a minha primeira religião foi a Buxaria, até eu conheci as Jéssia da Senhora em um grupo, que do grupo 80% foram aprendizes meus, e eu conheci o Candomblé, já estava com 22, 23 anos, conheci a Kimbanda não faz muito tempo, estou com 32 hoje, eu devo conhecer a Kimbanda há uns 6 anos e apaixonei. Olha, eu quero falar que a Alex é mais velha que eu, viu? E eu quero falar também o quê? Que o processo das pessoas que gostam de estudar, a gente, é esse, a gente quer ter o maior número de conhecimento, então a gente passa por várias religiões, ele falou que eu estava no grupo de bruxaria, mas olha, eu não tenho nada de bruxaria, entendeu? Eu estava lá só observando, mentira, tá? Eu sou quietinha mesmo, eu acho que a gente não tem que falar tudo que a gente sabe, entendeu? Eu sou dessas mesmo, entendeu? Eu acho que quem sabe muito fala pouco e quem sabe pouco fala muito. E quem sabe pouco fala muito. Outra coisa também, porque dentro desse nosso meio, muita gente, às vezes, fica falando que eu sou boa, eu sou melhor, que eu faço, que aconteça, eu sou bombando, ziriguidum, mas dá conta de tomar conta da própria vida, viver uma vida miserável, aí arrastando, meu amigo, uma cachorrinha, você entendeu? pela corrente, mas vê o outro lá melhor, começa a falar mal do outro, começa a difamar o trabalho do outro, começa a desconstruir o outro. Então, é daí que vem aquela frase dentro, né, da prexaria, que a gente não pode dar pérolas aos corpos, né? É verdade. Então, a gente está cachando o corpo, né? Então, Pois é, a entidade só vai mudar a forma de pulpo, que a gente estava comentando aqui mais cedo, que é muito difícil você encontrar um clima, pulpo a uma cerimônia de quimbanda mesmo. A maioria das vezes, você vai com muita expectativa a uma casa de quimbanda. Eu já fui. Mas acontece, mas acontece isso com todos os cultos. Eu tive uma sede muito grande numa época até de Ifá e não achei, não encontrei o que eu achei que era o que fosse. A gente vê muitas vezes... Vou compartilhar contigo esses sentimentos. É, a gente vai muitas vezes em um culto de quimbanda e a gente encontra uma umbanda virada para Ixu e até com limitações. Peraí, olha, a gente vai sair para um breve intervalo e você continua conectado aí com a gente. É só uma música da playlist, viu? Isso aqui é o nosso Zubi. Olha que Black maravilhoso. Olha que cara boa, que sorriso bom. E já já a gente volta para você ouvir essa parte do que realmente é a quimbanda e como as pessoas às vezes acham que estão na quimbanda ou que conhecem a quimbanda e o que ela está vendo ali não tem nada a ver com quimbanda. Continua conectado aí com a gente e já já a gente volta. Só na casa ele ama mais um ver com Marilé e pelas trilhas. e já a gente volta. E a gente volta. E a gente volta. E a gente volta. Todos os sonhos e todos os tantas vão juntar. Tchau. Amém. 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 Móvel. Seja Jgoiaes.com.br Rádio. Você já entra diretamente no nosso link. Tem uma qualidade de áudio melhor. E ainda acompanhe nossa playlist. Nossa playlist é maravilhosa. Tá certo? E para você que está no Facebook de Amaruléi de Oshumare. Que está nos acompanhando ao vivo. Inclusive participando dos bastidores. Que a gente fofoca aqui. Então são esses dois meios que você tem hoje para ver. É o programa MÁIS, MOLÉS. E temos também uma página no Facebook, mais um app. E o Instagram, que eu ainda divulgo alguma coisa, hoje eu ainda estou usando o Instagram marileia.lastrila e temos também o Instagram do Movimento Agô, que é onde a gente registra todas as ações sociais, sociopolítica, seminários, feiras de economia criativa e solidária, todos os trabalhos que o Movimento Agô realiza, tá certo? Então a gente vai voltar aqui na entrevista e a gente está numa parte bem interessante, aonde você ia falar sobre a quimbanda. É, assim, é bem interessante, muitas coisas a respeito da quimbanda. A gente vai muitas vezes numa casa, achar que vai encontrar um mundo de quimbanda, que nós encontramos um eixo, que por si só, por si, o eixo já está virado, mas uma umbanda virada, né? É melhor que algumas coisas que a gente vê que fazem com o eixo aí, porque eu já tive oportunidade de ver se o que desce e bebe só água, ou não pode se vestir, ou pode usar cores. Existe uma evolução aí, mas ainda tem muito que se evoluir. A quimbanda, ela também tem divisão, assim como as umbandas. Nós vamos ter várias umbandas, mas temos várias quimbandas. Nós temos a quimbanda de Malê, que a quimbanda de Malê é uma quimbanda quase mais raiz, mas ainda não é a raiz raiz. Nós vamos ter a quimbanda luciferiana, que é uma quimbanda que respeita o orixá, não se cultua o orixá ali dentro, mas toma cuidado com o que vai no ori, na cabeça, de quem está ali, porque é muito fácil, é muito fácil o eixo querer fazer uma limpeza, às vezes com uma pinga, e aí, em vez de dar caminho, desanda a vida da pessoa. Falando nisso, uma vez eu vi um eixo, chamou a pessoa e jogou pinga no ori. da pessoa, e assim, eu como uma pessoa de orixá, eu me senti tão afrontada... E outras coisas que você vê, assim, horrorosas. Então, a quimbanda luciferiana e a quimbanda, que a gente prega dentro do canal da quimbanda, ela tem essa preocupação, até mesmo porque eu tenho a vivência com o santo, mas a gente vê, por exemplo, tratar uma pessoa de xambu querida, porque ela não vai olhar o orixá com excesso de EGÉ, e acaba sendo uma fisila ali para aquele santo. Nós vamos ter a quimbanda de Nagô, que é um culto onde não se usa as imagens convencionais, é mais culto, escultura. A quimbanda de Malê não é aberta, a verdadeira quimbanda de Malê você nunca entra na cafua, digamos assim, porque existem alguns elementos ali até que eu não concordo, e temos uma quimbanda muito privada. Eu adorei isso, que eu não concordo. É porque a gente tem que respeitar. É porque eu sou curiosa, eu não vou querer perguntar. Mas o que você tem lá que você não concordo? Tem que se respeitar o ambiente que você vai fazer ser oculto. Não é porque eu sou, por exemplo, do Tata Cadeira, que toda vez que eu vou no cemitério, eu preciso violar os tumultos para presentear o assentamento do meu eixo, uma corrente. Assentou, assentou... É porque o nosso direito acaba quando a gente viola o direito do outro, né? E tem uma quimbanda muito perigosa, e essa quimbanda, ela também tem uma umbanda muito perigosa com o mesmo nome, que é a quimbanda ou a umbanda independente. A pessoa, ela recebeu um único guia, já abre as suas portas e ali não tem lei. Ali tem a lei daquele, da vontade do médico, daquele guia, ele foge muito de todos os parâmetros. Então, existem vários tipos de quimbanda por aí e a gente tem que saber onde ir e como ver. Porque é diferente. O eixo da umbanda é tratado diferente do eixo da quimbanda. É interessante a gente fazer essas pontuações porque, hoje em dia, até mesmo pela sociedade, a sociedade pega tudo que ela acha que é espiritismo, coloca dentro do mesmo saco, balança e tudo para ela é igual. quimbanda é igual a umbanda, umbanda é igual a canomblé, canomblé é igual a ifá. Então, assim, para as pessoas que não entendem, eles acham que tudo é igual, né? Tudo é demonização. Tudo que envolve transe, possessão, é demonização, é demoníaco, né? E, na verdade, não é isso, né? Existe uma diferença entre transe, que é o que acontece com os cultos ao orixá. E existe a parte da incorporação, que é onde acontece a umbanda. A umbanda, gente, ela não cultua eixo, na verdade. A umbanda cultua só preto velho, cabô, boiadeiro, cangaceiro, marinheiro, o povo das águas, né? Eixo Gassé, porque é dele, nunca tinha ali, sem precisar ser, né? Essa seria a visão do que a umbanda teria que ser. E a quimbanda, ela realmente, ela é direcionada para cultuar eixo, né? De uma forma mais profunda, de uma forma mais singular. E o Alex estava nos explicando que existe vários tipos de quimbanda. E ele estava aqui falando sobre alguns tipos. Ele falou sobre a quimbanda-malê, os inferianos, anagoas, independente, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Você falou que na quimbanda-malê tem algo lá dentro, que você não concorda. Pode falar aqui? Pode, pode. Eu acho que tem gente que não tem muito. Ai, eu adoro, gente. Eu estou mostrando essas coisas polêmicas. A quimbanda-malê, ela não aviola muitos túmulos para fazer o assentamento das unidades que serão invocadas ali. Então, não tem nenhum culto, nem massa. Você vai ver mais ecrãs, ossos, coisas assim. Ossar, né? É, e eu acho isso desnecessário. É porque é crime. Violar túmulo é crime. Violar é vir e peito. Gente, dá cadeia. Falta, falta fundamento, mãe. Em sentido de... Porque a gente tem um mundo na hora de fazer o assentamento. Então, às vezes, falta esse fundamento. Não é sempre que você vai encontrar lá os números certos das coisas. Ou que vai encontrar elementos corretos para ali realmente responder a uma divindade. Mas existe. Mas existe esse tipo de quimbanda. E é perigoso. Com certeza. Primeiro que é perigoso porque pode dar cadeia. Ó, xilidró. Violar túmulo, né? É, violar corpos lá. Porque aquilo ali, gente, tem um pertencimento já, né? Aquela pessoa tem uma família. Aquela pessoa está ali para descansar. Então, se você for perdo, você vai ser preso. E com isso, você vai sujar o nome da nossa religião. Vai sujar o nome das pessoas que estão comprometidas, que são empenhadas, né? E que tentam realmente fazer um trabalho dentro dessa religião maravilhosa que é quimbanda, né? Independente disso, você já leva o nome e o restante está tudo junto. Porque a sociedade não entende. Então, eles vão entender que o povo de candomblé faz isso, o povo de urbano faz isso. Não quer saber. Botou um torso na cabeça, roupa branca. Fala é macumbeiro. Já está todo mundo queimado, entendeu? Então, a gente tem que estar atento a isso. A gente tem que entender que existe lei, que existe uma Constituição e que a gente tem que segui-la. A mesma Constituição que nos apoia, a mesma Constituição que nos assegura, que assegura e nos garante, né? Garante a nossa liberdade de culto. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, tá certo? Você tem alguma pergunta que você ia falar aí? Eu te contei. Então, assim, acho que foi na década passada, vamos colocar assim. Eu, quando eu iniciei na Umbanda, no início da década passada, em 2000, já iniciado na Umbanda, eu fiz um trabalho. Na época, a minha atual dirigente espiritual, ou melhor, madrinha, né? Que foi a que eu iniciei na Umbanda, eu tinha feito um trabalho com ela, falando um pouco das sete minhas de Umbanda, né? E também da Trid, né? Que é o preto velho, o caboclo e o Eric. Aí depois eu quero falar um pouquinho das sete minhas de Umbanda. Não, mas eu vou chegar, eu vou chegar. E eu falei um pouco da Trid, porque é o meu novo, o adulto e o velho, né? É a que ele está chegando. É a força, né? A gente toca os seus caboclos e suas linhas, né? Que elas se dividem e também a experiência que são os seus velhos. Agora, aqui no Praquimbanda também fez um trabalho, né? E aí eu trabalhei ensino da gente, na lei, que é aquilo que você tinha falado. mas assim, não adentrei também nas demais linhas, assim, a linha Ciferiana, também a linha Nagorno, tá, e também sobre o Independente, que também você veio falar pra mim, que assim, é uma coisa assim que não tinha, eu sempre soube que existe, né, sempre a gente vê que a pessoa não se enquadra numa linha zapa, então é um homem que se vai independente pra ter muito como você tá falado, porque na minha não chega a ser novidade, mas a gente já viu que isso já existe por aí, certo, a gente vai andando, a gente frequenta as outras casas, eu já tinha relatos no meu canal de iniciações na quimbanda independente com atos sexuais, porque aí passa, aí não tem uma lei, não tem um mentor, não tem, aí aquilo ali foge do, vai virar bagunça, é preciso divulgar a quimbanda independente. Quando eu fiz esse trabalho, eu fiz um trabalho também hierárquico, certo, por causa que a hierarquia existe em todas as religiões, a hierarquia existe, acho que desde quando, Brasil é Brasil, existe hierarquia, vamos colocar assim, tá, a nossa constituição também tem hierarquia, e todas as religiões tem essa hierarquia, e as pessoas não conhecem a hierarquia da quimbanda, você tem alguma coisa, eu gostaria que você ouviu de você falar um pouco dessa hierarquia que existe dentro da quimbanda, porque as pessoas acham, por isso que existe essa quimbanda independente, porque elas desconhecem a hierarquia que existe dentro da quimbanda, eu gostaria que falasse um pouco para o pessoal ouvir o que é um pouco dessa hierarquia dentro da quimbanda. Então, quando você vai num toque de umbanda, você vai passar pela deformação, existe uma deformação diferenciada, cântico diferenciado para essa deformação, ou até entendo o povo da Jurema quando fica com raiva que a gente canta o mesmo ponto para todos os dias, que cada ano tem um, né, e aí, assim como vocês saudam, ou os umbandistas saudam a bandeira do nome de guarda, também existe um ponto de, da saltação da bandeira luciferiana, que no caso aqui eu sigo, mas também existe da de Mareira e de Nagô, que são as três primeiras quimbandas, e existe sim hierarquia, existe sim hierarquia, por exemplo, a quimbanda luciferiana viria primeiro o Exu Lucifer, que não é o Lucifer que teve, o Lucifer bíblico, é um Exu que teve de terena, e o primeiro enviado dele seria São Tranca Rua, que seria o mandante daquela quimbanda. A quimbanda de Malê, primeiro vem o Beuzebú, que é o Exu Combojira, que é um ser, existe incorporação desse Exu, que ele traz uma certa androgênia, assim como um Exu de duas cabeças, ele traz uma certa divisão entre os dois sexos, o primeiro enviado desse Exu é o Maragô, e o Maragô ainda conta com um auxílio mais abaixo um pouquinho, que é o Exu Mangueira, ali. Pode perguntar, mas se eu perguntar bem... Ah, não, é porque eu sou assim, é curiosa, porque a gente, se eu for falar, eu não deixo ninguém falar, né, mas assim, isso aqui pra mim é um treino, entendeu, porque você fazer um programa, é a parte onde você fala o que você tem que falar, mas você tem que parar, então eles estão me treinando em ouvir, isso é maravilhoso. E existe uma quimbanda, que é um pouco ligada à bruxaria, à epa, aos diamonds, que aí o primeiro enviado seria as tarot, que eles colocaram esse ser lá pra proteger, mas quem responde em terra por astarote é o Exu das sete encruzilhadas. Então existe sim essa hierarquia dentro. E assim como a gente tem sete linhas de quimbanda, que você trabalhou bem, dada aí, Igorinha, a questão do ele, na quimbanda também nós temos o Exu Guirim, ele entra numa linha mista. Existe preto velho de umbanda, mas também existe preto velho de umbandeiro, que apresenta uma linha chamada linha de um surumbi. É interessante, eu só não sabia dessa linha de um surumbi, mas eu conheci um preto velho de umbandeiro. Ele diz assim, entre aspas, na umbanda, eu vou virar a linha, né, vou trabalhar mais pesado, vou virar agora. Eu acho que a gente que divide também o Exu, o Exu tem muito preto velho na umbanda, que são quimbandeiros. O Pai Cipriano é um grande exemplo de preto velho quimbandeiro que desce na umbanda cotidianamente. Até tem um ponto, né, que fala, o Pai Cipriano que trabalha com a missão, ele trabalha com a minha cara e joga. É, já começa a indicar aí. Então, eu acho que vai ter uma passagem, quando a quimbanda conseguir alcançar o ápice que ela está procurando, de alguns herêes. Durante a gira de herê, é possível perceber uma energia diferente. A chuva. Isso, misturado ali dentro. Assim como tem marinheiros na umbanda, tem piratas na quimbanda. A linha de malé, que o senhor falou... Vai deixar de ser do povo do mar. É, vai deixar de ser do povo do mar. A linha de malé que o senhor tocou, mencionou aí, é uma linha extremamente ligada ao rum, ligada ao ferro, ligada a essa questão. É mais difícil entender as linhas da quimbanda, esse modo, se vocês quiserem estudar com mais profundidade, vai no canal antes da quimbanda, que tem uma explicação mais detalhada, porque a linha da quimbanda, ela, por exemplo, se subdivide. O senhor deve ter falado o culto de uma linha de quimbanda que só existe, é, 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 Existem as cobras. Existem entidades, até imagens de seres, como os egípcios lá, metade homem, metade bicho, metade cobra, igual o eixo cobra, igual a cascavel. Eu já vi? É. Tu já viu também? Isso não é. Para de esconder o jogo. Vem cá ao vivo, né? Para de fingir, para de fingir que a toca não exista. É, isso não é uma linha, isso é uma subdivisão da linha. E tem outra coisa interessante das linhas de quimbanda. Vocês teriam chamado os palanjos, vamos colocar assim? Porra, porra, porra direitinho. O que é isso? Às vezes eu vi num grupo do WhatsApp perguntando por que que a ixu tem que chamar fulano de tal trânsito e trânsito e trânsito e beltrânsito. Tipo assim, tem que ser Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Por quê? E eu vou falar isso para a gente falar de galinha. É, porque assim, na verdade tem várias divisões, né? A minha companheira é Maria Padilha das Almas, mas assim, eu não posso falar nada, porque é uma entidade que veio em mim, quando eu estava dormindo, eu era moleca. Então, ela nunca veio em terreiro, e ela nunca foi desenvolvida por terreiro. Na verdade, é o espírito mais complexo que eu já vi. As pessoas chegam na minha casa para serem desenvolvidas. Aí, eu, na verdade, fui desenvolvida como espírito. Eu acho que o meu espírito mais era rebelde, e o espírito da Maria Padilha veio para me educar, entendeu? E aí, o que acontece? Eu não doutrinei ela, ela foi ao contrário, ela que me doutrinou. Eu falo isso para as pessoas, as pessoas não entendem. E é um espírito que me doutrina até hoje, né? Porque, realmente, ela, as pessoas falavam muita besteira para mim, eu tinha receio, eu tinha medo, eu tinha vergonha. E, na verdade, é um espírito que me acompanha, e que é um espírito amigo, que, realmente, é, me mostrou o que é respeito, o que é amor, né? O que é cumplicidade. E, hoje, eu tenho ela como uma amiga, é, como uma mãe mesmo, que cuida de mim, que cuida da minha família. Então, às vezes, as pessoas falam certas coisas sobre o povo agira, e eu, realmente, me discordo. então, eu falo com as pessoas, o seu e o que você conheceu. A minha não é assim, entendeu? E tem um porquê, você falando justamente para separar o que é seu, o que é meu, o que é nosso, para evitar isso. E aí, tem muitas sublinhas, como eu estava comentando, isso é uma sublinha. o difícil de entender as minhas da quimbanda, porque na Umbanda, fica todo mundo separadinho, caboclo com caboclo, e aqui não é bem assim, migra, é, um pouco, por exemplo, o eixo cameno lá, que é da linha, seria, teria que ser da linha do caboclo com o bandeiro, na verdade, é da linha das almas. Há uma migração, e o eixo pimenta, o eixo morcego, que também seria caboclo, e o eixo da cintura, que é se fica mais, é, um pouco mais difícil de entender. Cruza mais os cabelos. E tem sublinhas, igual essa das cobras, mas nós também temos uma outra sublinha, muito famosa, que é a do povo da Encantaria, que é quem realmente, Opa! É, é, é quem é Opa! Opa! Gente, eu estou me sentindo uma salada mística. Opa! Pois é. Você já sentiu uma salada mística? É mais ou menos isso aí, mas isso faz parte do conhecimento, da evolução da gente. Porque eu acredito que o que acontece, às vezes a gente quer ser dono do nosso caminho, e a gente quer condicionar o nosso caminho, e de repente, às vezes aparece uma entidade na sua vida, que você não conhece, que você desconhece. E aí, você pensa, não, não quero saber disso não, né? E de repente, você começa a ser obrigado, a conhecer aquela energia, saber a origem daquela energia, para você poder cuidar, para você poder ficar bem, né? E é aí que acontece, às vezes, as pessoas procurarem uma casa de quimbana, uma casa de Umbanda, uma casa de Candomblé. Porque é a partir do momento desse aparecimento, vamos dizer assim, que a gente coloca os pezinhos para andar, para ir atrás, para buscar, para o quê? Para poder equilibrar e melhorar a própria energia, né? Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, vamos lá, eu vou falar um pouco assim, um breve, um breve trecho, um histórico comigo, mas, faz também um link, daquilo que aconteceu com o Umbanda, com o Umbanda. não o médium em si, o Guia, tá? Foi o que ele fundou, o Umbanda, e deu o caminho para tudo que, para tudo que, para o Umbanda e o Umbanda e o Guia também. Sim, sim, sim. Eu estou linkando, eu estou linkando essa informação, porque onde eu quero chegar? Por exemplo, eu tenho uma grande quantidade, que eu leio como Exu, que trabalha com ele, já há 18 anos, inclusive, eu acho que ele tem que se alistar com o exército, com o exército brasileiro, não é brincadeira, mas vamos lá, então há 18 anos ele trabalha comigo, e ele vem denominado, como o nome de Exu, conhecido como todos os demais, mas, ao longo de vida, ao longo da história dele, ele simplesmente, um dia, ele sentou com poucas pessoas reunidas, algumas pessoas próximas, outras não tão próximas assim, e falaram, em vida, tive meu nome e tal, tive meu nome e tal, em algum lugar e tal, e ele começou a contar um pouco da história dele, tanto que se perguntassem, se perguntassem, qual que é o nome dele e ele lembra? Não, não é que não lembra, é que é um nome muito complicado, gente. E esse tipo de situação, eu vi também, como eu deixava, que ficou indo ali atrás, um abraço para ela, vou não citar o nome, mas ela trabalha com o Tranca Rua, e o Tranca Rua contou a história dele, e o Tranca Rua contou a história dele, pessoal, ele contou o nome dele, que é o nome do Cacera, até interessante, e aí, quando ele passou a contar a vida dele, dessa entidade, tudo foi rimado, ele contou a história dele com rima, parecia poesia, né, vamos lá, então ele cantava cada quatro estrofes, ele cantava toda a história dele, a coisa mais linda, ele quando resolveu contar a história dessa entidade, então, eu vejo que as entidades, as próprias entidades, elas vão guiando o caminho da gente, e aí foi aí, na hora que a Yara, quis falar, que, nós, eu fui, na unidade, eu desenvolvi, ela desenvolveu, acontece, a Yara teve a necessidade de sair, não é de sair, mas de ganhar o seu espaço dentro da Vimbanda, porque o culto de Vimbanda de Yara é muito restrito, tem casas até hoje que não há água em nada, em nada, não tem, não tem, então era a hora, realmente, de começar a dar a cara, mas tem que tomar cuidado, para não virar sensacionalismo, para não virar circo, também é um assunto muito importante, se tratar, é porque hoje existe gente, que acha que vai performance, né, tem que se travestir, tem que se travestir, para receber a apologia, é verdade, e a espiritualidade, no pano da costa, está mais que bem servido, viu, uma taça, não precisa daquilo, eu também tenho memorando no Marabou, e o senhor sabe, que não é chute muito luxo, não é chute muito sério, é, e eu acho que eu aprendi muito, com esse Marabou, porque assim, na verdade verdadeira, o trabalho precisa ser feito, eu não preciso mandar fazer para a minha entidade, uma roupa de veludo, é, colocar 10, 20 quilos de anado, na minha, a pombogira está em terra, ela está em terra, com um paninho da costa, e quando ela chega, por mais homem que o homem seja, porque tem um tabu, eu fui a uma festa, esses dias, e no final, o sacerdote, jurou a pombogira, e falou assim, pelo amor de Deus, o pai, que isso não conta para ninguém, porque tem um tabu, porque você tem a moça, você tem uma ligação sexual, e não é verdade, todo mundo carrega na sua coroa, dentro de que banda, isso desenvolve melhor, seria também uma trindade, a pombogira, o Exu, e isso não vai interferir, nas opções sexuales, então, esse também é um tabu, que a gente trabalha, para quebrar dentro do canal, é, isso é até interessante, você vai falar assim, a doutora, a gente tem as suas pertences, isso é muito logístico, meu exu, mesmo pediu uma capa de beludo, eu dei essa capa de beludo, ele demorou 5 anos, para mim receber, assim, foi meio apressado, mas ele recebeu, 5 anos, 5 anos, isso porque estava pronto, só esperando chegar, mas isso é verdade, a gente faz um toque de Exu, na minha casa, mas não é aberto, é fechado, somente para cuidar, das entidades dos filhos, que já chegaram na casa, que já vieram de um banda, e já tinham Exu, uma pombogira, para ser cuidada, e a gente abre, só para isso, há mais de 5 anos, atrás, a gente fazia um trabalho aberto, mas hoje não é mais assim, por causa disso, que você falou, que vira sensacionalismo, onde as pessoas usam o toque, que você vai fazer, para poder colocar uma saia, bem rodada, na pomba gira, e o viado, começa a dar close, essa é a verdade, viu gente, e aí o que acontece, a partir do momento, que você tenta cortar, essa pessoa está magoada, com você, sai da sua casa, e começa a te difamar, te desconstruir, entender, te colocar como, quem não presta, é você, não é a pessoa, que foi dentro da sua casa, fazer isso, se não cortar, eu não vou me encontrar, com fogilhas maquiadas, unhas costizas, e tudo, não, mas já tinha, eu estou fábrica, sem cabelo, e fogo de alto, lançando, e salto alto, é verdade, é verdade, eu conheci, eu conheci, quando, nada contra a bomba gira, que faz isso, entendeu, mas, a gente sabe, experienciar, bomba gira, pé no chão, eu como Kim Bandeiro, posso falar, tudo contra o médico, que faz isso, com a sua bomba gira, eu conheci, bomba gira, pé no chão, tá entendendo, sem ojar, tá entendendo, a blusa, que estava vestindo, era de político, tá entendendo, e uma saia rogada, seja ela branca, seja ela preta, tá entendendo, do jeito que o médico, tinha a condição de chegar, essa época, foi a bomba gira, que eu conheci, e tinha força, tinha energia, tá, e eu tinha esse negócio, de boa noite, boa noite querido, boa noite, não, era, boa noite, a coisa, assim, a voz, não era, não era, não era, não era, não era, boa noite, também, bem sério, sem brincadeiras, sem abraços, sem muito, sem muito, sem muita aquela, existia, tá entendendo, uma coisa bem mais séria, né, não, eu já vi muitas coisas, eu vi essa tranca rua, entre aspas, que tá usando uma identidade, é, porque o médico, é, é homossexual, então, entidade, dando em cima de outro rapaz, é abusivo, tá virando festa, eu acredito que a gente, que somos sérios, dentro da religiosidade, e que a gente quer fazer, essa difusão, né, a gente quer difundir, divulgar, dar visibilidade, pra que as nossas religiões, pra que os povos terreiros, sejam vistos de uma forma positiva, eu acredito que nós, deveríamos ser, as primeiras pessoas, a observar isso, e realmente a falar, porque nós temos que cuidar, é, da nossa religiosidade, porque o que acontece, esse tipo de coisa, é real, acontece, e a partir do momento, que você quer cortar, você se torna a pessoa errada, por quê? Porque a maioria das pessoas, que estão levando o nome, da religião, pra lama mesmo, por causa dessas safadezas, porque é safadeza, que eu não vou contar, as histórias aqui, entendeu, que é muito pesada, porque isso ajudaria, e daria força até, pra os protestantes, entendeu, acabar com a nossa religiosidade, mas eu quero falar o quê? Que em toda religião, gente, sempre tem gente que não presta, sempre tem gente mal caráter, existe pastor, que é estuprador, é abusador, entendeu, existe padre que é abuso de criança, e dentro da nossa religião, também tem pessoas que são abusadoras, então isso aí, em qualquer religião, que a gente está lidando com os seres humanos, mas nós, que preservamos, nós que somos comprometidos, entendeu, com a religião, com a cultura, a gente quer fazer um trabalho diferenciado, a gente tem que observar, tem que vigiar, e realmente tem que, é, falar, protestar, entendeu, porque nós temos que defender, a bandeira que a gente levanta, né, não é só coisas boas, que vão ouvir, não, vai ter crítica, é um caminho, ah, o cara não sabe do que está falando, mas é importante, né, é igual você, no terreiro, pela minha entidade, só basta falar coisas boas, ela tem que te falar, o que você precisa ouvir, e aí, tem que te falar, o que você precisa ouvir, e aí, é que a coisa, é assunto complicado, né, porque, às vezes, as pessoas vão no terreiro, vão na casa de lancheira, né, e vão procurar uma ajuda, e aí, na hora que a entidade, ela abre o verbo, vamos colocar assim, rasga a chita, e fala aquilo, e fala aquilo, e a pessoa precisa ouvir, não que quer ouvir, entre precisar ouvir, querer ouvir, é uma distância, mas, mas, a pessoa fica chateada, não volta mais, abrir o verbo, gente, não é xingar, não, um dia, eu fui numa festa, de bobageira, na hora que eu estou entrando, na festa, tinha um exulando a porta, e ele falou assim, começou a xingar, de gaga, eu não vou repetir o palavrão, que é ridículo, você vai falar de gaga, como é que você está, e você falou para a minha filha, minha amiga, chegou para ele, e falou assim, de gaga não, senhor, será de onde o senhor, está para os braços, você está para ver que me xingar, botou o rei, para correr, a entidade tem que ter respeito, pela gente, então, é interessante o que a senhora falou, a senhora tem um culto, a ixu, fechado, e aí, então, o mentor, o quimandeiro, ele tem que ter um desenvolvimento, fechado, para doutrinar o espírito, sim, até mesmo, porque, é uma quimanda coordenada, pelo seu treca rua, que é uma eixu de lei, ela tem que ser uma quimanda de lei, ela tem que trazer ali, lei, respeito, você vai atrás do tiriri, que é um homem muito famoso, vai encontrar um desrespeito, tem algo errado ali, então, acontecendo, e, eu acredito que, até dentro da quimanda, vai ter uma divisão, porque a quimanda é casa de quimbo, vai ter uma divisão, e daqui a um tempo, a gente só vai ter, porque no cu de quimanda, é possível encontrar ali, trabalhando, ou pessoas, irradiadas, eu acho que isso, com essa evolução, com essa propagação, vai ter um filtro, isso é importante, eu acredito que, nós mesmos, temos que, o nome zelador, já é isso, já é pra zelar, pela bandeira que a gente levanta, né, e outra coisa, a gente tem que se intimidar, não, acho que, é feio citar nomes, mas eu acho que a gente tem que, sim, fazer esse alerta, entendeu, pra mostrar pras pessoas, o que? que por causa de uns, gato pingado, entendeu, que não tem respeito, né, nem pela religiosidade, nem pela entidade, nem pelas pessoas, que estão trabalhando, seriamente, há muito tempo, já ali, é os nossos mais velhos, os nossos antigos, né, e os nossos atuais, a gente tem, sim, que pontuar isso, e esclarecer pra sociedade, que gente ruim, tem qualquer religião, não é verdade? Não é, não é porque a nossa, só tem gente ruim na nossa, não, é em qualquer uma religião, não é verdade? É, tem que ser quebrados, tabus. É, mas olha, eu estou muito feliz, porque aqui a gente está tendo, um certo conhecimento, em relação a Kimbanda, porque eu, sinceramente, não sabia, não conhecia essa linha de Malê, né, e nem essa linha independente, são duas linhas que eu ouvi falar agora, é, eu também não sabia, em relação a algumas divisões, dentro da hierarquia da Kimbanda, que o senhor estava falando, que é a linha de Mussurubi, né, que é engraçado, que uma entidade, é, eu acho que eu estava com você, né, não foi para o preto velho, que falou que era da linha de Mussurubi, no que a gente estava, e olha só, por isso a gente tem que ter conhecimento, porque às vezes, uma entidade dessa rei na sua casa, e às vezes você não sabe, né, as vezes você trata ou destrata, é, 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 eu venho no espírito de criança, agora não mais, que a chugurin ganhou mesmo, a praça, assuntos e assuntos, tem autoridade, mas não penso, eu já fiz o primeiro estudo em dizer que é criança, e que é isso, e que é bebê leite de ontem, sabe, gente, leite de ontem, tá, entendeu, e aí ele chega, pede leite de ontem, você bota o espírito para correr, ainda não, não pode, não, de jeito nenhum, e vai ter uma, uma divisão maior ainda, o senhor comentou sobre a história da banda, mas após a primeira guerra mundial, o eixo sete da lira veio trazer, que é, estava no momento de se iniciar, a que banda, então, assim como o seu sete de cruzilhadas trouxe a banda, o seu eixo sete da lira, traz tudo isso que a gente está vendo acontecer agora, o eixo sete da lira, eu até gostaria de ressaltar, o Alexandre, em mil, não, em 2000 e 2001, ele começou a fazer um trabalho, vou revelar para vocês, gente, olha, é bombástico isso, olha, não perca aí, preste atenção, não saia daí, continua conectado, e escuta isso aqui, em 2001, o Alexandre, ele teve um babalorixá, que ensinou muito a ele, né, ele já desencarnou, velho um nó, babá original, e ele era uma pessoa que eu reclamava para o Alex, mas esse homem é de sortíssima maldade, né, mas não era isso, mas ele tinha um lado bom, ele ensinou muita coisa boa para o Alex, e ele obrigava o Alex a escutar, então, todos aqueles livros de um banda, nessa grossura assim, ele fazia o Alex comer aquele livro, e ele ligava, e começava a fazer perguntas, dentro do livro, o Alex tem o livro, e ele tinha que responder, porque ele só ensinava alguma coisa para o Alex, depois para o Alex fazer a tarefa de casa, e dentro desses conhecimentos, o Alexandre, fez uma, ele fez um mapa, um organograma, de todas as falanges, dos donos da falange, dos falangeiros, de cada falange da Kisbanda, e dos reis, se vocês, vocês encontram, os estudos, ele colocou num site, ele fez um livro, ele colocou algumas partes do site, e dentro desse site, é conhecido como Albará Seizá, que um dia, a internet mudou, teve uma mudança, e se perdeu esse site, mas hoje, tem um livro, que você encontra isso, que é o Reino de Exu, Reino de Exu, é um livro que trata isso, e é bem interessante, o que o senhor falou, é porque a gente acha, que todo espírito, vem de Eruanda, uma cidade, mas a Kisbanda também, tem as suas cidades, e ao mapear, a gente consegue, geograficamente, consegue, mapear, digamos assim, vamos tornar meio lúdico, mapear o inferno, colocar os sete céus, e aí o que acontece, ele tinha um site, chamado Albará Seizá, que tinha três páginas, uma falava de Eruanda, e a outra falava de Kimbanda, e a outra falava de Camangué, não é? A de Camangué, estava muito difundida, mas a de Kimbanda, a parte de Kimbanda, e essa relação, esse é o fenograma que ele fez, da hierarquia dos Exus, foi muito interessante, porque, quando o site dele sumiu, que a gente colocava o endereço, ele estava consultando, vários trabalhos acadêmicos, nacionais, como fonte de referência, como fonte de pesquisa, como trabalho para acadêmicos, e isso é interessante, então, se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá, www.albará6a, digita o albará6a, que vai lá assim. Na época do BBI, mas aí o que acontece, o site, o BBI, a empresa, ela se dissolveu, então, não existe mais propriamente, e então, junto com o site, foi embora para a pesquisa, só que, o organograma, hoje em dia, a maioria dos sites, que você vê por aí, como o mesmo organograma, é o organograma que eu fiz, está entendendo, que eu coloquei no site, simplesmente foi copiado, replicado e multiplicado. O que a gente percebe, é que a gente está usando, médios, do mundo todo, para fazer essa mudança, para a Kimbanda, e trazer, e fazer acontecer, igual, não foi do nada, o senhor fez essa organização, não, eu acredito, que até me ajudou, na minha formação, porque, não sabia da fonte, mas acesso a esses organogramas, as divisões, os reios, todo o que o Bandeiro tem, acesso a esse. Na época, infelizmente, a internet, ela não era tão, tão diversificada, não tinha facilidade, não tinha hoje, não era quando ela era 4G, 4,5, era quando a internet era discada, olha para você, eu compro, tanto que era complicado, eu tinha, eu pagava com o investe, gente, vou botar um segredo, e quando ele perdeu esse arquivo, ele chorou, acho que uma semana, ele chorava todo dia, porque ele estudou muito, estudou anos e anos, entendeu? Esse babado do estado dele faleceu, e quando ele achou que tinha concluído, tudo, ele perdeu, mas como muita gente tinha copiado, o organograma, e colocou como fonte de referência, eu acredito que deu uma aliviada, inclusive, esses dias eu estava pesquisando, e aí eu peguei, mandei todas as fontes de trabalho, que tinha usado como referencial bibliográfico, a informação que ele tinha disponibilizado, para incentivar, para voltar, a aperfeiçoar, hoje eu acho que você pode voltar à pesquisa, e aperfeiçoar, esse organograma, até mesmo, porque ele já desatualizou, tem surgido Exus, e Pombogiras, em reinos diariamente, de uns 3 anos para cá, eu escutei, ouvi falar, Exus Sá, que era algo que eu achava improvável, não, não, na época eu já tinha, eu não sabia, e ele sabe dessa história, é uma história muito cabulosa, eu não sei que eu posso contar, eu vi algo, neste momento não, eu vi algo com Exus Sá, porque, primeiro foi uma misteira, primeiro, primeiro impacto foi, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou ter um toque de Exu, como um Exu Sá, Glorinha, e aí, você sabe o que a gente pensa, né, Glorinha tem tal, 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 daqui a pouco tem a pereca, tal, mas foi, existe esse reino, existe Exu Sá, assim como existe o Escobre, existe o papel negro, existe o Exu Baterra, existe o Exu Gato Preto, e também, assim, existe o Concebo, tem a Guardiana Pantera Negra, que quase ninguém trabalha com ela, mas é engraçado, eu conheci essa Bombagira, através da Maria Padilha das Almas, como ela estava em terra, e uma pessoa tinha, ela pediu uma coisa, e essa pessoa, em pensamento, julgou o que ela tinha pedido, e ela se sentiu muito afrontada, e de repente, essa pessoa pegou, recebeu essa entidade, chamada Pantera Negra, e ela andava, 104, e ficava, almoçando como se fosse um gato, nas pernas, da Maria Padilha das Almas, e depois o povo me contou, eu achei isso tudo uma loucura, mas gente, o plano espiritual, ele é fantástico, não tem como a gente colocar, numa caixinha, não tem como falar, olha, é isso e pronto, quando você pensa, que está sabendo das coisas, na verdade, você não está sabendo, de quase nada, gente, então, por isso que a gente não pode achar, que a gente é detentor, de todo conhecimento, de todo saber, a gente tem que entender, que todos os dias, a gente está aprendendo, todos os dias, eu aprendo com esse programa aqui, entendeu, o programa Mais Mulher, todas as pessoas, que vêm aqui, são pessoas que fazem, que realizam, que executam um projeto, que fazem algo, em benefício da religião, ou fazem, em relação ao benefício social, ou um benefício sociopolítico, para as nossas comunidades, para a nossa sociedade, então, eu me sinto imensamente, feliz, pelo fato, de trazer essas pessoas, aqui no programa, e cada dia, aprender com elas, e hoje, é um dia, que eu estou aprendendo, um pouco mais, sobre a Kimbanda, aproveitei também, para ressaltar, que quem sabe, a gente incentiva, o Alessio, a voltar a escrever, sobre Kimbanda, eu estou aí, querendo olhar, a partir do 2020, já está, ver se o início, o mestrado, vai que eu lançar um livro, o que sabe, mas, é isso, e, falar o que, o que, que, você também pode, aprender um pouco mais, no canal, do Youtube, que chama, Amantes da Kimbanda, que está bombando, a língua nacional, que é, o nosso, querido Alex, né, Kimbandeiro, que está fazendo, está difundindo, sobre a Kimbanda, e, também, com isso, está ajudando, a quebrar, paradigmas, né, a quebrar, preconceitos, né, a desconstruir, esses preconceitos, a quebrar, um pouco, essa demonização, de dizer o que? Que as entidades, elas também, são utilizadas, para o bem, para o equilíbrio energético, das pessoas, para a cura, né, tudo vai da pessoa, que está emanando, essa energia, de forma direcionada, de forma direcionada, para o bem, porque o mal, gente, está somente, dentro da gente, na verdade, é, eu ia perguntar, foi tanta coisa, assim, vocês falaram, tanta coisa, que eu, eu passei por, várias perguntas, que eu passei assim, mas estava todo mundo falando, mas eu gostaria que, se você soubesse, algum conto, é, ou de Maria Padilha, das almas, né, ou de Exumar a Boa, se você quisesse contar? Pode, pode, é, a Padilha, deve, a primeira Padilha, aí depois a gente, não tem o que ser das almas, o que ser, ela, ela, é empregada, de um castelo de um rei, então, a prima dela, era a rainha, a princesa, e, ele não ia se tornar a rainha, ainda era a princesa, e ela se apaixona, pelo príncipe, mas na verdade, não foi bem, uma paixão, ele tinha o interesse, de mudar a situação, é, todo o Exumar, uma lei, uma ordem, com, bem cultural, a prima, ela trabalhando com a prima, como ser de sal, então, ela procura uma bruxa, no castelo, para fazer uma ração do príncipe, consegue, é, tirar a prima, a ponta de deixar a prima, uma lei louca, prende um calabouço, e ela se casa com o príncipe, só que, o padre, os inquisidores, percebe algo diferente, porque a cabeça do rapaz, mudou, de uma vez, né, estava tudo pronto para uma, e começa a estudar, a pesquisar, e acha vestígios, o feitiço feito, o feitiço tinha sido feito, uma árvore, próximo ao, ao palácio, acha vestígios, desse feitiço, e aí, a condena, é, decapita ela, enterra ela longe, do, do, do marido, só que ela tinha jogado uma maldição, que, iriam descansar juntos, cem anos depois, os historiadores vão, buscar os fósseis, e acha, e ela fazia parte da, da família real, hoje, ela está dentro do Vaticano, dentro da própria igreja católica, em um tubo, todo de ouro, juntamente com, com o seu amado, é, eu resumir a história, mas é basicamente, esse, transparecer, e, seu marabô, seu marabô, é algo que a gente tem que trabalhar bastante, ainda, o, das histórias de todo marabô, porque é muito comum, achar marabô, toquinho, das histórias de todos marabô, eu acho que o marabô de Ganga, é o mais curioso, ele foi assaltante, na Venezuela, assaltante de banco, ele viveu, realmente, aquela fase de faroeste, de cavalo, até, com a conversa, com esse, Exu, você percebe que, é, ainda, bem antiga, assim, e era aquele bang bang legal, de vestido, de senha, na verdade, até sem mortes, é, de, o próprio, bancário, é, permitiu, ganhar, com o povo ali, só, de cidade, cidade, vida, em cabarese, aí, nessas vidas dele, tem outras, com o rodilho associado, que também, desce para trabalhar, e ele, morre traído, por um, amigo dele, que também, Exu, preso, dentro da cadeia, então, ele já tinha saído de várias, era muito brigão, por não aceitar, chamar ele de baixinho, e por, por ter muitos ciúmes, por não dividir as mulheres, mesmo sendo mulheres da vida, com ninguém, nos cabarese, desgostava, ficaria, a pessoa deixava ficar, justamente, para ter a guarda, e ele morre, em uma cadeia, é, por cinco, uma emboscada, por cinco rapazes, cinco, cinco amigos, aí, da jornada dele, assassina ele, e hoje, ele desce, justamente, para te livrar, dos maus amigos, dos maus companheiros, para te trazer com luz, para te levar, para o caminho, vou fazer a invocação dele, para livrar a gente, dos falsos amigos, interessante, é, você, faz uma, a sua consideração final, aí, do nosso programa, bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer, pela, grande oportunidade, para não conhecer o Alex, é um prazer, Alex, meu nome é Alex, tem, 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 o meu nome é Alex, o meu nome é Alex, depois as pessoas me chamam de Alex, então, tá falando assim, é do dois Alex, do dois Alex, então, Alex, vamos lá, é um prazer, estar com você, é um prazer, aprender, também, com você, tá, foi muito interessante, eu acho que o assunto hoje abordado, foi bacana demais, e eu deixo, deixo claro, não sei, eu posso passar liberdade, mas, é um assunto que não dá para terminar por agora, tem que ter continuidade, tem que ter questão, dois, três, quatro, é assunto, é assunto que não acaba mais, viu, eu te quero no canal, para saber como foi a montagem, desse seu trabalho, que a gente conhece o trabalho, mas, os fatores espirituais, externos, já falei algo, é, ou sim, é bacana, você vai contar, então, a história do Exu Sapo, como que a gente descobriu ele, foi 1999 para 2000, né, isso mesmo, então, assim, nessa história, tem envolvido outros Exus, né, também, que são histórias bem interessantes, tem muita gente, e aí, por isso que eu falo, às vezes a entidade aparece, e você não conhece, você tem que pesquisar, você tem que buscar, e é a partir daí, que você começa, realmente, uma caminhada de conhecimento, né, de desenvolvimento interno, interno, ler é muito importante, ler é muito importante, sim, não é que eu quero montar um terreiro, via YouTube, que eu estou formando médios, e não, eu estou conscientizando médios de casa, estou ajudando médios que possuem casa, a se organizar, a estudar, saber o que você está fazendo, é importante. Olha, eu quero mandar um abraço, para um amigo meu, chamado Mamé, que é um balador de chá, de outro estado, e ele estava falando que realmente, né, aqui no Facebook, às vezes aparece uma entidade, na vida da gente, e, como a gente não sabe cuidar, causa algum desequilíbrio energético, e automaticamente, a gente se vê obrigado, a correr atrás, e conhecer melhor, e buscar um caminho, para poder cultuar essa entidade, e é a partir daí, que a gente começa a conhecer, a nos conhecer melhor, né, e também ter um pouco mais de conhecimento, sobre entidades, por isso que a gente disse, que a gente não sabe de tudo. Quero mandar um beijo, para a doutora Ana Flávia, que ganhou o neném segunda-feira, parabéns, a sua bebê linda, desejo vida longa, felicidade, alegria, prosperidade, para bebê que se inicia, né, muita saúde, quero mandar um beijo, para a Dara, minha filha pequena lá de São Paulo, para minha irmã mais séria, para minha irmã mais séria, para minha norinha linda, Verônica, para o Marcos Vinícius, que está aqui, para os meus filhos de santo, Chesley, Dolfono, Rafael, Daphne, e todos que estão aí me ouvindo, que às vezes não dá para aparecer aqui no meu celular, e que participaram do programa hoje, né, quero esclarecer, que, o espaço VK, gente, aonde elas trabalham, com pigmentação, de, fazem design de sobrancelha, fazem, é, fio a fio, fazem várias técnicas de sobrancelha, é, que é o estúdio VK, lá também fazem punhas, de fibra de vidro, é, fazem contorno labial, né, e é um instituto, assim, aonde a Suziane e a Verônica, são profissionais, de mão cheia, e é o destaque, que eu estou falando para vocês, para que vocês possam também destacar, a beleza de vocês, né, que nós somos mulheres, para vocês visitarem esse espaço, que é o espaço VK, né, é, você pode marcar o seu horário, para ver a sobrancelha, fio a fio, que tem várias técnicas, é, é, microblonde, eu sei que ficam lindas, perfeitas as sobrancelhas, marca com a Suziane, no telefone 62, 99397-3272, marca o seu horário, vai lá, e saia de lá, linda, assim como eu, querida, não dá para eu jogar meus cabelos, porque eu estou de torço hoje, porque hoje eu vim, trabalhada, entendeu, é, como ia, é, para fazer o programa, tá, porque a gente está ensinando esse programa, mas hoje, gente, é um dia, perfeito, maravilhoso, eu já acordei plena, entendeu, e assim, quero agradecer a cada um de vocês, que nos acompanhou até aqui, que participou integralmente do programa, aonde a gente conheceu um pouco mais sobre Kimbanda, aonde a gente falou do canal, do Alex, que é o amante da Kimbanda, vão lá, também acompanhem, participem, curtam, tem a parte também lá, onde a gente acompanha, critiquem também, né, porque critiquem também, é construtiva, né, na verdade, eu acho, assim, eu penso que existe crítica construtiva, que é o que, quando a gente dá algumas ideias, de melhorias, quando a gente, é, fala sobre alguns pontos, que podem ser melhorados, eu acho que não é o que se fala, é como se fala, né, fala o que se ensina, opa, não é por aí, é mais ou menos por aqui, aí é bacana, essas coisas, né, então é isso, gente, mais coragem de vocês, lá no estúdio VK, com a Suziane e a Verônica, pelo telefone 629-9397-3272, tá certo? É, quero agradecer ao Alex, pelo ponto, é, da Maria Padilha e do Mara Budanga, foi uma satisfação, é, ter você aqui no nosso programa, tá? Esse programa, eu falo pra todos, é um, é um programa de inclusão, o nome Mais Mulher, é o Mais, é de inclusão, pra que a gente tenha a oportunidade de abordar vários assuntos, qualquer assunto que seja pertinente, entendeu? Atualidades, religião, social, político, empreendedor, é, sobre direitos, então, é, por isso que tem o nome, mais, e mulher, é pra empoderar a mulher, pelo fato de hoje, nosso Estado, tá em primeiro lugar, em relação à violência, e feminicídio contra as mulheres, né? É uma forma de protesto mesmo, pra ver se o nosso governo, realmente, arrume ferramentas mais efetivas, pra que a gente possa, realmente, combater essa violência, tá certo? E o programa Mais Mulher, é, se despede de vocês aqui agora, tá certo? É, agradeço a todos que nos acompanharam, através do site, www.crjgoiás.org.br, barra rádio, muito obrigada, e a todos que nos acompanharam, através do Facebook, que mandaram mensagem, é, muito obrigada, eu me sinto imensamente feliz, eu me sinto imensamente, é, realizada, eu falo que, às vezes, a gente faz algumas coisas, que a gente não ganha dinheiro, mas a gente ganha satisfação pessoal, e esse programa aqui, esse espaço, que é oferecido, pelo CRJ, é um espaço, aonde a gente está ocupando, é, e aproveitando a oportunidade, aonde a gente possa ter a voz, de abordar qualquer temática. Tem que mandar um beijo, para o pessoal do YouTube também, que foi feito uma chamada lá, eu acho que tem alguém, aí também, já acompanhando, né? Um beijo, aos seguidores, da Móstra Kimbana, lá no YouTube, que deve estar ouvindo, acompanhando a nossa carreira também. Vamos explicar e seguir, vamos seguir lá, a Móstra Kimbana, viu? e... Ao like lá. É, mas o Alex volta outras vezes, porque ele também faz um trabalho, em relação ao povo LGBT, lá em Aparecida de Goiânia, né? Tem outros trabalhos também, que ele executa, e ele pode voltar aqui, depois, para falar um pouco, sobre esses trabalhos, para falar também, sobre a Parada Gay, né? É, o pessoal de Aparecida, vai ter uma Parada Gay lá? Agora, 14, dia de julho, e eu acho que esse ano, a Parada, ela, no país todo, ela é marcante. São 50 anos de história, para obter, terminar ontem de ontem, para lançar a Parada lá, com o tema da Parada, onde chegou. São Paulo está muito bem estruturado, esse final de semana, agora, acredito que seja no Senador Canedo, e aí, dia 14, é, em Aparecida. Então, esse ano, é um ano macro, de verdade, para o LGBT. 50 anos de luta. Então, lembra uma história, de como isso foi a Parada. Bem interessante. Viu? Então, a gente volta, no próximo programa, para estar falando um pouco, sobre esse movimento LGBT, em Aparecida, está certo? Ok. E, as pessoas, também, que promoveram a LGBTT, aqui em Goiânia, também, são convidados, para participar. Seria até interessante, a gente pegar a Goiânia, em torno, Aparecida, Senador Canedo, Trindade, e Goianira, e colocar todo mundo, aqui, para falar. Eu acho, que é uma forma, também, de empoderar. Como é que é um programa, de inclusão, você já pode rever isso. Você deve conhecer. Eu te passo o contato, de Goiânia, mas, noticiando o Canedo, e, Trindade, eu não tenho. Mas, você, você conseguir. Eu acredito que é possível sim. Você marca, eu me falo, que a gente faz um bate-papo, tá bom? Gente, muito obrigada. Então, é isso. Muito obrigada, um beijo a todos. Obrigada, Alexandre. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Alex, obrigada, Zub, entendeu? O programa, mais uma vez, eu estou aqui, muito grata, a todos, a espiritualidade, a ancestralidade, a todas as entidades, que estão aqui presentes, né? Encarnadas, desencarnadas, e as curiosas, também, tá bom? beijo. Acesse o nosso site. C.R.J. 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 C.R.J.